Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sejam todos muito bem vindos, sim comunidade, a partir de agora, para toda a região. Eu quero mandar um abraço muito especial para você de casa, que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo, alô meus amigos aí de Rio Bananal, Soretama, pessoal que acompanha, que nos dá audiência, sejam todos muito bem vindos. Hoje tem classificados, atenção você que ainda não participou dos nossos classificados, Renato eu quero vender, quero comprar, quero trocar, 996-920202, você manda o seu zap e participa conosco aqui no nosso programa. Hoje tem série das águas, a última edição falando com a dona Lola, nós estivemos na casa da dona Lola no bairro Interlagos e ela falou um pouquinho da história daquela lagoa lá do bairro, que ela dizia, Renato aqui a gente tomava banho, aqui a gente lavava nossas vazias, a nossa roupa e tal. E infelizmente, para você de casa que está aí acompanhando o programa, infelizmente hoje a grande maioria das nossas lagoas estão todas poluídas, aquelas que não estão poluídas estão secas, devido a seca. Hoje pela manhã eu estive ali na região de Palminhas, aquela região ali do Chapadão, e aí eu vi a Lagoa Nova, me deu uma tristeza muito grande. É o riozinho ali da Três Marias, tudo seco, tudo muito seco. Também vamos bater um papo. Ah, hoje tem eu na TV com a Luzinete, lá do Chapadão das Palminhas, tem o subtenente Gilberto falando sobre alistamento militar. Atenção, molecada, você que já tem 17 anos, preste atenção, recado aí do subtenente Gilberto, ele é comandante do tiro de guerra aqui do município de Linhares. E também o Flávio Trindade, da FT Rodeios, falando sobre o rodeio que vai acontecer no município de Linhares, nesta sexta, sábado e domingo, está todo mundo convidado, já já, aqui no nosso programa. Deixa eu falar dos aniversários antes do dia, você que está aí acompanhando o programa, primeiro falando dos famosos, né, famosos lá de fora, depois a gente fala dos nossos famosos aqui do município de Linhares. A Anissete Bruno, completando hoje 83 anos, está aí na tela, né, está aí terona, dona Anissete Bruno. Também Nicolas Cage, completando 52 anos, ator norte-americano, esse cara fez cada filme bacana e continua arrebentando. Também o Luiz Melodia, 65 anos, cantor, compositor. Lewis Hamilton, completando 31 anos hoje, esse cara está bombando, hein, ele é britânico e está na ponta aí, né, ele e a escuderia Mercedes. Também o Russell Crowell, completando 52 anos, ele foi protagonista do filme Gladiador, esse filme foi show de bola, até hoje eu assisto e ainda acho legal, né. Vamos lá, eu quero mandar um alô especial para você de casa, agora eu quero olhar no seu olho, você de casa que está aí acompanhando o programa. Que Deus te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. O Gabriel Cardoso de Souza, 25 anos, lá do bairro Aviso, um abraço especial. Também a Lindaura de Jesus, 85 anos, ô vó Lindaura, beijo para você, lá do bairro Interlagos. A Lúcia Maria de Souza, do bairro Lagoa do Meio. O David Felipe de Jesus, 26 anos, lá do município, querido município vizinho aqui de Sooretama. Galera do Facebook, quem interage conosco e participa aqui do nosso programa. A Samara Silva, alô Samara, um ótimo dia para você, parabéns felicidades. A Marinete Ribeiro, também está aniversariando hoje. Jô Broseguini, a Kel Loyola, também a Edma Del Piero, o Wilson Pacheco, Daniel da Silva, olha só que legal, foto bacana aí, perto dos coqueiros, coisa e tal. Também a Rosineia Aquino, Ronei Felizardo e por último a Nayara Cardoso. Olha só que cabelo lindo da Nayara, você de casa que está aí acompanhando o programa. Show de bola, valeu, valeu, valeu. Eu quero agradecer todo o pessoal que interage conosco, que participa conosco. Eu quero falar dos documentos perdidos, dos perdidos e achados. Gente, olha, a forma que você encontrar e de poder nos ajudar, tá? Dando um toque para aquelas pessoas que de repente você conhece. Olha, seus documentos estão lá na TV sim. Em horário comercial você pode retirar os documentos aqui. O André Luiz Assunção, RG Identidade, está aí na tela o André. Também Kaique Rodrigues Santos, RG Identidade. A Veronília Eufrásio Vaz, é um CPF, né? Também o Marcelo Peçotti Cibiem, a carteira de habilitação. Está tudo fresquinho, esses documentos chegaram essa semana para a gente aqui. E a Dilce Mara, pode trazer para mim aqui agora? A Dilce Mara Silvari Alves, ela perdeu, ela perdeu todos os documentos. E ela disse, Renato, por favor, se alguém encontrar, por favor, entrar em contato com esse telefone. Anota aí, amigão, 996-55-0395. Detalhe que você pode ligar aqui para a emissora pelo 3373-2000 e participar nos ajudando a encontrar aí, quem sabe, essas pessoas que estão em suas casas, às vezes não teve oportunidade de ver o programa, mas perderam os documentos, estão aqui conosco. Eventos, vamos mandar aquele alô especial para você ficar ligado. Tem muita coisa legal nesse final de semana. A Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério faz a diferença. Semades, ela promove a segunda bala linhares. Está aí na tela, dia 9, tá? A partir das 19 horas. Terceira Cruzada Evangelica Evangelizar, Ordem de Deus, Missão da Igreja, Necessidade do Mundo. Vai ser nos dias 9 e 10 de abril, com vários plenetores e cantores. Você não pode perder. Também o segundo rodeio show na Fazenda Contadini, Córrego do Meio, dias 8, 9 e 10 de abril. A entrada é franca, não paga nada, é de graça. Feira Missionária, você não pode perder, com comidas típicas de vários países. Vai ser no dia 16 de abril, está aí na tela, às 19 horas, na Primeira Igreja Batista de Perobas. Legal. E também tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana. Dia 30, com a banda Química Urbana, no Garage & Pub, no Center Norte Conceição. Dia 30 de abril, a partir das 10 da noite. Está todo mundo convidado, show de bola. Essa galera manda ver, faz um som maneiro, bem legal. Vamos partir para o nosso cronograma. Atenção, é uma prestação de serviço, inclusive a criação do nosso programa tem esse intuito de prestar serviço para a comunidade. Então você que está aí acompanhando o nosso programa, você de casa, preste atenção, porque nesta quinta-feira o recolhimento vai ser no bairro Aviso. Nesta quinta-feira no bairro Aviso, no cronograma de coleta de entulhos. E na sexta-feira, Centro, Santa Cruz, Vila Isabel, Canivete e Betânia. Está na tela, é só você olhar aí. Centro, Santa Cruz, Vila Isabel, Canivete e Betânia. Show de bola, pode trazer para mim aqui. Gente, eu quero mandar um abraço muito especial para todo esse pessoal bacana que nos acompanha em toda a região, que ajuda a gente a fazer o programa. Mande para cá as suas demandas. Renato, olha, aqui no meu bairro tem uma buracada aqui na rua, tal, não sei o quê. Eu quero agradecer, inclusive, teve uma senhora que nos fez uma solicitação de um poste que a luz está queimada. Inclusive, nós já fizemos, inclusive, requerimento através da Câmara para resolver o problema. E tomara que a Prefeitura possa estar resolvendo. Daqui a pouquinho, classificados do nosso programa, é rapidinho, é pá e bola. Legal, de volta aqui no Sim Comunidade. Estava batendo um papo aqui com o subtenente Gilberto. Aí ele falou assim, Renato, é tranquilinho. Esse negócio de servir no tiro de guerra, às vezes a molecada fica meio assim, né? Não, vou esperar um pouco mais. Mas é tranquilão. Ele falou que é fácil. Vai. Esse pessoal que é formado no Exército, meu amigo, não é moleza, não. Mas ele falou que é moleza, é fácil. Bom, classificados aqui do nosso programa, eu quero agradecer as pessoas que têm participado conosco e dar oportunidade a você de casa que está aí acompanhando o programa a participar. É, você mesmo aí de casa, você pode participar mandando o seu zap 996-9202-02. É moleza, manda para a gente. Quatro fotos. Aí falando do que você quer vender. Ah, Renato, eu quero vender um carro, quero vender uma casa, quero vender uma bicicleta, um velocipe, o que for, tá? Só não pode vender a sogra. Pelo amor de Deus, isso a gente não faz aqui no programa. Eu quero... Atenção, Renato, eu quero vender ou trocar meio lote no bairro Nova Esperança com a casa de três cômodos, mais banheiro. Valor 80 mil reais. Tá aí na tela? Tá? É meio lote, tá? O valor é 80 mil reais. 99760-0409. É o telefone para você negociar, fazer negócio. E ele faz troca também, faz verganha, como diz o outro, né? Vendo geladeira semi nova marca Consul. Essa geladeira, eu tenho uma, é muito boa. Eu tenho uma lá na Roça, é muito legal essa geladeira. Tá? Da marca Consul. Valor 400 reais. O telefone de contato, anota aí. 99868-8034. 99868-8034. Show de bola. Renato, eu quero vender um i30. Esse carro é da Hyundai 2011-12. Cor prata, automático. Único dono. Garantia até 2017. Olha que carrão, bicho. Meu Deus. Lindo, lindo, lindo. Olha o acabamento interno. Essa é a frente do carro. Tá? Você tem a opção de comprar por 38 mil. Olha a traseira do carro. Tá perfeito, né? Tá semi novo. 38 mil reais. O telefone de contato, anota aí. Liga agora e faça um bom negócio. 99975-4650. É um Hyundai, ano 2011-2012. Super conservado. Tá lindo, 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 lindo. Renato, eu quero vender uma máquina de lavar semi nova ou troco por TV. É uma máquina de lavar semi nova. O telefone é 99688-1562. Tá? 99688-1562. O valor é de 800 reais. É uma máquina de lavar semi nova aqui nos classificados do nosso programa. Pode trazer pra mim. Eu quero mandar um alô especial pra todo o pessoal que tá interagindo no nosso Facebook, no Sim Comunidade, no Sim Comunidade 2, no programa Renato Rangel da Rádio Cultura. Você pode interagir, pode participar e fazer o nosso programa. Tá certo? Série das Águas. Hoje, vamos bater um papo com a Dona Lola. A Dona Lola, ela mora bem pertinho ali da lagoa. E ela conta umas histórias bem bacanas, inclusive, que tem jacaré. E jacaré do meu tamanho. Preste atenção. Nós estamos falando da série das águas aqui no nosso programa. E aí eu encontrei aqui no bairro Interlagos, nessa lagoa linda aqui, Dona Lola. Aí Dona Lola contou a história de como era a lagoa, como é hoje a lagoa. Infelizmente, as histórias são muito lindas do passado, mas do presente não é uma história tão bacana assim. Mas como é que era essa lagoa, antigamente? Tomava banho? A senhora falou que tomava banho, lavava vasilha? Tomava banho. A gente pescava ali onde ele tá indo, ali onde é aquela áreazinha. Ali o portão ali pra frente. A gente pegava tacunaré de quase meio quilo. Que isso! Ali lá dentro daquela casa ali, da janela nós pescavamos. Quer dizer, a lagoa era bem mais funda. Linda, linda a lagoa. E ali onde tem uma academia, é pouco pra cá ali, o pessoal ali, que é uns bravinho, lavava roupa. A água era limpa, podia tomar banho, beber água, tudo. E já tinha aquela quifrango ali. A quifrango, naquele tempo, era uma casa pequena. Eles fritavam lá os negócios, já não era um barraquinho. Rapaz, aquele era muito bom demais aqui. Tinha uma chácara ali. E ali era uma nascente de água. Tudo tinha nascente. O pessoal podia tomar banho. Só foi o que lavava a roupa, lavava a vasilha, tudo na lagoa. Lavava a roupa, a vasilha. A água era limpinha. Nós tinha um poço aqui, onde essa casa nós tinha um poço pra usar água, né filha? Mas infelizmente hoje já não é... Não tem mais nada. Não é mais por aí. E agora virou aquela bola de neve que... Nós ficamos reclamando assim. Falei, podia, do jeito que eles limpam a rua, podia ter o pessoal pra limpar a lagoa também. Inclusive até... Pra limpar todo, tirar esse golfe todo. Isso aqui é maravilha. Inclusive a dona Lola falou assim, Tia Nat, olha, aonde tem essa vegetação aqui? É golfe, como é que fala? É, nós falamos. É. Ela disse o seguinte, é muito mosquito. Muito mosquito. Não consegue... Aqui é um ambiente tão gostosinho, legal e tal. Chegou a determinado horário, não dá mais pra ficar. Quem tem aquelas zinguais ali, coitadas, uma abateção a noite toda, mosquito demais. Muito mosquito. É por causa do gofo da lagoa. Então gente, além de tudo, como a gente já inclusive citou em uma matéria já dessa semana, a gente tá falando também sobre essa questão da limpeza, do cuidado aqui com a lagoa, né? Que realmente tá bem abandonada, né dona Lola? Agora vamos falar dos jacarés ali, tem cada um jacarés bonito. Tem jacaré? Desse tamanho assim. Que isso, rapaz! Tem jacaré, quase grandão mesmo, viu isso? Que legal. À noite nós fomos lá ver, era uns 10 horas. Um jacaré lindo, lindo, lindo. Eu fiquei bêsofo. Meu Deus, uma água tão podre que eu atar aquela ali. Aonde tem pedaço que a lagoa morreu ali, os bichinhos tá lá quase por cima d'água. Só pegando aquele solzinho e tal. E tem uns pescadores que matam eles aí. Que matam? Oh, meu Deus do céu. Vai perdão. Dola Lola, não fala que tem jacaré, que esses caras vão vir aqui matar o jacaré todo. Não vem matar o jacaré. Não vem não! Pelo amor de Deus, esquece nós aqui. Não tem aqui, ali no ponto de venda, tem umas manilhas enormes, ali pra outra lagoa seca. Ali dentro é que as manilhas... Não fala onde que é não, não fala onde que é. Tem jacaré do tamanho de uma pessoa. Caramba, que legal. A minha bisnetinha viu. É fácil de a gente gravar, de a gente filmar? Será que a gente consegue ver? É difícil ver. Ela viu e falou assim, a menina falou assim, ela tem nove anos. Ela falou assim, vó, ali ele tava comendo vovó, aqui assim, nele é igual vovô, é grandão. Ele tava levando a cabeça pra cima e engolindo uma coisa. Que legal. E eu falei assim, meu filho, não fala nada pra ninguém. A natureza, a natureza, apesar de todos esses problemas, a natureza, ela... Eu vejo a lagoa, tem dia que eu choro. Eu amo, eu amo essa água. É um lugar lindo, lindo, lindo. Dona Lula, dona Lula, na série das águas, falando aqui... Pelo amor de Deus, ajuda, por favor. Olha, atenção, pessoal, atenção, senhores administradores, né? Eu acho que é um apelo que a gente faz ao governo municipal, ao governo estadual, ao governo federal. A gente mantém essas lagoas lindas aqui, tá? Obrigado, dona Lula. Por favor. Deus que abençoe a senhora. Não, Deus, ajuda. Dona Lula aqui do bairro Interlagos. Legal, né? Eu fiquei assim, entusiasmado, como a dona Lula fala fácil, o amor dela em morar ali perto da lagoa, em conservar, em estar cuidando, né? Isso é muito legal. Cada um de nós, linharenses, temos a obrigação, aliás, você de casa, em qualquer lugar que você esteja, não só aqui em Linhares, mas em qualquer município, nós temos que ter muito carinho com a natureza, porque foi Deus que nos deu e nos deu de graça, né? Então, nós temos que conservar. Pelo menos fazer isso. Quero mandar um alô aqui para a Kézia, a Luciene, que está aniversariando hoje, que é a mamãe, e também a Mara. Olha a foto das meninas aí, ó. A dona Luciene, lá do bairro Interlagos, completando a idade nova, no meio ali, de azul. E, dona Lu, um abraço muito especial. Deus que abençoe a senhora, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Tá bom? Traz pra mim? Eu quero mandar um beijo bem gostoso para todos vocês. Eu na TV hoje, a Luzinete, lá do Chapadão das Palminhas, contando um pouco da história lá, ela que é presidente da Associação de Moradores. Vamos lá. Hoje, no quadro Eu na TV, nós estamos aqui com a Lu. Lu é uma pessoa muito especial, né? A Luzinete, aqui do Chapadão das Palminhas. Uma liderança aqui do bairro. Aqui do bairro, não, da região, né? Da região. E também, uma pessoa, assim, muito querida, né? A Luzinete, e uma amiga muito especial. Uma grande amiga. Lu, como é que estão as coisas? Tudo bom? Lu, Renato, graças a Deus, tudo bem, né? Estamos aí, é muita correria, é muita luta. Estamos aí para o que deve é. Maravilha. Ela é guerreira. Luzinete é guerreira. Já passamos aqui por enchente. Já, Renato, tem que mandar a cesta pra cá. Atenção, conversa com o pessoal da Secretaria de Ação Social e tal. E foi uma correria aqui, né? Inclusive, ela passou o maior sufoco. Mas, eu acho que isso dignifica a pessoa. A Luzinete é uma pessoa muito querida aqui na região. Eu queria que você mandasse um alô especial para todas aquelas pessoas que fazem parte da sua família. Seus filhos, família e tal. Manda alô para quem você quiser. Renato, quando a gente fala de família, a gente se emociona, né? Porque família é um vínculo para toda a vida, né? E eu tenho dois filhos. Meu filho se forma em advogado agora em dezembro. Está fazendo direito. Opa, que legal. A minha filha está fazendo administração de empresa no IFES. Também termina em dezembro. Que legal. Então, esse ano, assim, é o ano das bênçãos. É o ano de comemoração, né? E a minha segunda família é essa comunidade. Igual você falou, passamos por várias dificuldades. Passamos por enchente. Passamos por seca, igual estamos passando agora. Eu, inclusive, vou até, se você me permitir, nós passamos pela Lagoa Nova da Pena, né? É verdade. É o riozinho da Três Marias, está seco, né? Então... E assim, Renato, está há cinco anos que eu estou aqui nessa comunidade. E para mim, é a minha segunda família. Porque eu convivo mais aqui com eles do que até mesmo em casa. Porque as crianças estudam, fazem faculdade, trabalham. Então, a minha vida inteira, de cinco anos para cá, parece que já tem décadas que eu moro aqui. Porque é um vínculo tão bonito, um vínculo tão gostoso de respeito, de amizade para a presidenta e para com os moradores. Que a gente se emociona, porque todo problema que surge, Luzinete resolve. Então, é assim, é uma coisa muito boa. E o detalhe da Luzinete, eu já estava contando um negócio aqui, bem bacana, né? Que um senhor de 84 anos, eles conseguiram aqui fazer um trabalho para alfabetizar as pessoas, né? Aprender a ler e escrever. E eu tenho um caso na nossa igreja, na segunda igreja Batista de Soretama, a voz Ná, que através do Eja aprendeu a ler e escrever. E hoje ela lê a Bíblia e tal, que era o sonho dela. Ela tem 110 anos. Como é que é a história desse senhor? O senhor Henrique surgiu a necessidade pelo SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? A gente sabe que tudo que você compra de produtos rurais, 2% vai para o SENAR. E o SENAR investe isso na zona rural. Surgiu essa... Ah, tem pessoas que não sabem ler, que querem ler. Surgiu. Como eu sou pedagoga, também sou professora, sou pedagoga, me ofereceram uma oportunidade para alfabetizar adultos. Eu falei, eu nunca alfabetizei, mas vamos tentar, né? Vamos fazer o projeto. Fizemos o projeto e o primeiro aluno foi o senhor Henrique. Foi um desafio. Alô, senhor Henrique, um abraço para o senhor aí. Foi um desafio muito grande, porque ele tem 85 agora, né? Ele tinha 84 anos no ano passado. E está fortão. E ele me pedia para fazer cartazes de família silábica, cartazes de palavras para levar para casa. Ficava até duas horas da manhã, soletrando. Oh, meu Deus. Soletrando aquelas palavrinhas. Daí uma semana ele trazia de volta, eu estou pronto para ler. Quando ele falou, estou pronto para ler, eu passei mal. Falei, não acredito, senhor Henrique. Estou pronto, professora. Legal. Aí começou a soletrar. Começou a soletrar e começou a ler, né? E foi assim, foi emoção para a família dele, que vieram me procurar para saber como que eu fiz, para ele se sentir tão empolgado, tão entusiasmado de deixar de ir, porque ele sempre vai na rocha, faz uma capina, vai na... E detalhe, esse tipo de coisa não tem dinheiro que pague. É, abandonou tudo para vir para a escola para estudar. E isso foi muito gratificante. Eu queria te agradecer por estar recebendo aqui na sua casa. Nós estamos aqui no espaço dela, né? Que tem as árvores e as plantas aqui no quintal. Agradecer por você participar do nosso programa, dizer que é um prazer estar aqui. Que Deus te abençoe. Continue fazendo esse trabalho bacana que você faz aqui na comunidade. A gente gosta de estar junto da comunidade, né? O nosso programa Sim Comunidade é para estar próximo, é para ser parceiro, é para poder ajudar. E a gente coloca o nosso programa à disposição de vocês. Gostaria que você mandasse um alô para quem você quiser. Eu quero agradecer, né? Você por ter me convidado para fazer parte desse quadro tão importante. E agradecer a todos os moradores desta comunidade, da região. Alô, Chapadão das Palminhas e região. Galera aí, um beijo bem gostoso para vocês. Um beijo carinhoso para vocês. Muito obrigado e conto com vocês, comunidade, para todo momento. Estamos aí para o que deve é. Show de bola. Eu na TV com essa garota aqui. Está a Luzinete. Gente, olha, nós estamos aqui com o subtenente Gilberto. E hoje nós vamos falar de um assunto importante. Atenção, molecada. Galera que está completando 18 anos agora no ano de 2016. Não precisa ter 18. Ah, eu tenho 17. Já pode fazer seu alistamento militar. Vai até quando, subtenente? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos, né? O alistamento militar, ele vai até o dia 30 de junho, para todos os jovens que nasceram no ano de 1998. Então, até 30 de junho é a data que limite, que a gente chama de janela, né? Janela para alistamento, independente de quando você faça o aniversário, se de janeiro ou dezembro. Até 30 de junho você deve se alistar esse ano. Então, quem faz aniversário, quem faz 18 anos, de janeiro até dezembro, todos devem se alistar até dia 30 de... Junho, dia 30 de junho. Gente, olha, eu estava conversando com o subtenente, é moleza, não tem dificuldade, subtenente, lá? Não, tranquilo. O mercado às vezes fica, não, não, não vou agora, vou esperar um pouco mais, moleza, né? É, até porque são só 12 horas semanais de instrução, né? Então, essas 12 horas a gente divide em 5 dias. Tem dias que são 3 horas de instrução e tem dias que são 2 horas de instrução. Então, não dá nem para cansar, na verdade, 2 horas de instrução lá no tiro de guerra. É muito rápido. É muito rápido e é verdade. Quem, por exemplo, for fazer o alistamento, por exemplo, o pessoal de Soretama também faz aqui, Rio Bananal? Como é que é que funciona? Positivo. Então, Soretama e Rio Bananal são dois municípios que são tributários para o serviço militar aqui em Linhares. Ou seja, o alistamento se dá aqui. Então, o pessoal de Soretama, Rio Bananal, da zona rural de Linhares e desses municípios, devem procurar a junta do serviço militar de Linhares, que hoje localiza-se no shopping Pátio Mix, né? Dentro da Casa do Cidadão. E proceder o alistamento. Todos os que nasceram em 98. E quem nasceu de 98 para trás e ainda não fez, procure a junta, você já está atrasado, e faça o seu alistamento até o dia 30 de junho, porque senão você vai perder mais um ano da sua vida. Então, o cidadão faz aniversário em julho, agosto e setembro, e vai se alistar depois que faz 18 anos, ele vai perder um ano da sua vida. Então, se alista até o dia 30 de junho. Esse é o limite máximo. Agora, subtenente, um detalhe aqui. Por exemplo, as pessoas que não fizeram o alistamento militar, de repente, para fazer concurso público, essas coisas, não conseguem. É verdade. Veja bem, Renato. E o pessoal que está em casa, as mães, os pais, ou seja, os jovens que estão aí para fazer o alistamento esse ano, o certificado de reservista, ou o certificado de dispensa de incorporação para aqueles que ficaram no excesso e não serviram, é o documento mais importante que o cidadão tem. Sem ele, ele não presta concurso público. Sem ele, ele não ingressa em faculdades públicas. Sem ele, não tira passaporte. Ele não consegue um financiamento estudantil, fiéis, e outro desse parecido aí. Ou seja, sem o certificado de dispensa de incorporação, ou certificado de reservista, o cidadão, ele fica perdido no tempo. Então, quando ele vai precisar do seu certificado, às vezes ele quer receber uma herança, acontece, esse ano mesmo aconteceu, ano passado, melhor dizendo, um cidadão que tinha uma herança para receber, foi no tiro de guerra para requerer o seu certificado de reservista. Só que ele não havia prestado o serviço militar. Teve que voltar junta, se alistar, passar por uma comissão de seleção e esperar um ano, porque o processo de seleção demora um ano, para poder ter a sua liberação. Porque ele já era rimo, e muita gente também confunde a questão de ser a rimo com filho único. É uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa, como dizem. Olha, eu quero agradecer a presença do subtenente, para esclarecer, para passar para essa gorizada, eu até brinquei aqui que o negócio não é muita moleza. Gente, olha, o negócio é fácil, é tranquilo, são só 12 horas semanais. 12 horas semanais, então é moleza, duas horas, um dia vai ter três horas, então fica fácil. Quero aproveitar a presença do senhor, convidar para o senhor acompanhar aqui os alôs aqui do nosso programa, pode mandar alô aqui? Com certeza. Vamos lá? Quero agradecer ao subtenente Gilberto, que de forma muito gentil está aqui conosco hoje. Quero mandar um alô aqui para a galera que está aí no zap, interagindo conosco. Vamos lá, os alôs do programa. Fica comigo aí, subtenente. Adrian e a Ana Cláudia, lá do bairro Planalto, está aí na tela, show de bola. Também o Gilvan e o Jonas, lá do bairro São José. Olha que vidão, bicho, os caras estão deitados aí. Esses camaradas aí, você acha que dá uma palestra legal? O que o senhor acha? Olha, esses... Estão fortes, não estão? Estão, estão bem nutridos, né? Estão legais. Exatamente, estão esperando eles lá. Opa, o Luciano e a Eloá, né? Também aí curtindo o nosso programa. Liliane, do bairro Canivete. Cauã, Kevin e Emily, do bairro Interlagos. Genivaldo, do Santa Cruz. Show de bola, né? A comitiva da sofrência, lá no bairro Aviso. E aí, galerão, olha o subtenente com essa galerinha. E dá para fazer um batalhão inteiro. Olha só como eles caras. Dá um grupo de combate ali. Um grupo de combate. Exatamente. Dá para correr uns oito quilômetros ali. Dá, dá para correr. A Maria Helena, do bairro Interlagos. Legal. Também o Thalisson. E por último, a Elisete, do bairro São José. Show de bola. Subtenente, muito obrigado, Gilberto. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Desclarecimento para esclarecer ao pessoal, ao público civil aí, né? Para até não perder tempo na vida. Porque um ano hoje faz muita diferença na vida de um jovem desse aí. Maravilha. De volta daqui a pouquinho no Sim Comunidade. Já estou recebendo aqui o nosso amigão aqui, o Flávio Trindade. O Flávio que está organizando o rodeio neste final de semana aqui no município de Linhares. E aí, Flávio, tudo jóia? Beleza? Prazer estar recebendo você aqui na emissora. Eu que agradeço pela oportunidade. Quero convidar a todos aí até domingo para estar na Fazenda Contadini. O segundo rodeio show. Vai ser muito bom lá. Maravilha. Gente, olha, o negócio é o seguinte. Quero mandar aqui um alô. Me dá a oportunidade aqui, Flávio. O Edmar, ele mora no bairro Palmital. Está aniversariando hoje. Renatão, manda alô para mim. Os filhos. O Eduardo, a Eduarda e a esposa parecida estão fazendo aquela média. O seu Edmar, se for sair aquele churrasquinho, pode ligar para a gente aqui. Renato, você vem, coisa e tal. Não precisa fazer nenhum esforço que a gente vai comer aquela carninha queimada com o senhor aí. Tá bom? Aquele feijãozinho. Pode chamar que a gente vai. Não é não, Flávio? É isso aí, Renato. Topa? Toda hora. Opa. Mas vamos falar um pouquinho do rodeio. Rodeio nesse final de semana. Está todo mundo convidado. Até domingo. Tá? O pessoal vai poder curtir. Agora, me diz uma coisa. O que vai ter lá de atração? Inclusive, é de graça. Não paga nada. É de graça. Renato, a festa, são três dias de evento, tudo de graça, entrada franca. Temos lá três bandas regional, mas muito boas, que é o Procopio, tem Sandy Cauã, Sensações da Pegada. E grandes profissionais do rodeio que estão presentes. Melhores boiadas, profissionais. É a festa muito boa lá, na família Contadini lá. Maravilha. Pessoal de casa, só para você entender um pouco, você vai poder curtir rodeio, não vai gastar nada, é de graça. Vai ter música, são três atrações regionais, além disso, poder curtir os caras montando no toro. Tem aquelas aberturas com fogos, coisa e tal. Fala um pouquinho para a gente, Flávio. Perfeitamente. Vai ter a abertura de fogos, abertura com bandeiras do município, bandeiras do Brasil, autoridades que estão presentes. E o rodeio, ele sempre começa a que horas? A partir das sete horas vai ser a abertura de barracas, né? E lá para as nove, nove horas começa o rodeio. Aí o couro come. Aí a boiada é a reação. Aí o sapato velho vai chiar. Aí a botina vai bater firme no chão. A botina vai bater firme no chão. Então, galera, vamos convidar o pessoal, então? Atenção, pessoal, tá? Nesse final de semana, até domingo, você não pode perder o rodeio, tá? Do Flávio Trindade, FT Rodeios, se apresentando na fazenda Contadini. É fácil para chegar lá? Vamos explicar um pouquinho também para a gente chegar lá. Como é que faz, Flávio? No sentido aqui, Linhares e Colatina, né? Certo. Essa BR que vai para Colatina. Isso. Passou um município ali no Maitá, ali, né? Uhum. A primeira direita da três quilômetros de chão, você já cai dentro da fazenda lá. Já sai dentro da fazenda. Então, em um Maitá, atenção, em um Maitá, chegando em um Maitá, na primeira... A direita. Na primeira, depois de um Maitá ali, na primeira direita, são três quilômetros de chão? Três quilômetros de chão. Show de bola. Ô, Flávio, obrigado pela sua participação, cara. Bom demais. Tomara que seja um rodeio bem bacana, que ninguém possa se machucar, né? Porque a gente está torcendo para que tudo dê certinho lá. Renato, eu que agradeço e convido a todos para estar presentes. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui. Maravilha. Pessoal de casa, um grande abraço. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. De volta nesta sexta-feira, tem Talentos da Terra Gospel aqui no nosso programa. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal.